Boa noite pessoal, mandingueiros e mandingueiras, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia E vamos continuar com nossas videoaulas de berimbau aqui, capoeira, tabaque, pandeiro, música, canto, ritmo, tá certo? E hoje o tema vai ser variação, eu já dei algumas variações, já dei todos os toques de berimbau que eu conheço, né? Que são a maioria dos toques usados na capoeira Agora nós vamos treinar variação, eu passei variações também, como é que faz variações Só que agora o tema vai ser o seguinte, a variação, a mesma variação nos diferentes toques de capoeira Então os toques são aqueles que eu passei, São Bento Pequeno de Angola, São Bento Pequeno, São Bento Grande de Angola, São Bento Grande da Regional, Benguela, Santa Maria Aí tem outros toques, mas eu vou passar mais esses toques que eu falei, a Banguela também Banguela, São Bento Grande Regional, São Bento Grande de Angola, São Bento Pequeno, São Bento Pequeno de Angola, tá? Então a variação que nós vamos treinar hoje, eu vou primeiro fazer com a boca Uma variação Então o toque se caracteriza pela marcação. A marcação do toque é sempre igual. Então o sombento pequeno de angola é um jeito de marcar, o sombento grande de angola é outro. Só que a variação pode ser a mesma em toques diferentes. E é essa que a gente vai treinar hoje. Então é uma variação fácil que dá para fazer em todos os toques. Vamos começar no sombento pequeno de angola. Eu vou marcar três vezes para caracterizar o toque e depois vou fazer a marcação. Então o toque é esse aqui que vocês conhecem. Então sempre que eu faço a variação e eu volto na marcação do toque. Então é... Eu já vou acabar na variação do sombento pequeno de angola. Então... Eu já volto o repique e acabo ele na marcação do toque que eu estou tocando. Quer ver como isso varia? Vai variar agora para o sombento pequeno. Esse eu já acabei embaixo. É o mesmo repique só que eu acabo embaixo porque o toque é diferente. E o outro é o que eu acabo embaixo. E esse... Ele varia para baixo. Vamos de novo. E uma batida só. Porque o que diferencia esse sombento pequeno do sombento grande de angola é que no sombento grande de angola são duas batidas. Então como é que vai ficar o sombento grande de angola? Viu que depois do repique eu acabo com duas aqui. Aí eu volto para o sombento grande de angola. Se fosse o sombento pequeno que a gente estava tocando, eu vou acabar com uma. Se fosse o sombento pequeno de angola que a gente começou, eu vou acabar com uma em cima. Viu? Não viu a diferença? Vocês tem que escutar e ver a diferença no toque. Tá certo? Agora vamos para o sombento grande da regional. O que caracteriza essa marcação? Tom, tom, tim. Tom, tim. Tom, tom, tim. De baixo para cima. Então é tom, tom, tim, tom. Aí vai acabar na marcação dele. Tom, tom, tim. Então vamos lá. Tom, tom, tim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é o sombento grande da regional. E na banguela. A banguela, você vai ver que vai acabar em cima porque ela é parecida com o sombento pequeno de angola, só que tem um toque a mais. Então eu tenho mais sombento pequeno de angola. Banguela. Vamos lá. A mesma variação que eu fiz em todos os toques, eu vou fazendo a banguela agora. Veja como acaba aqui em cima. Essa é a característica da banguela, que ao contrário do sombento grande da regional, são duas em baixo e uma em cima. A banguela é uma em baixo e duas em cima. Então é a mesma variação. Banguela. Acabei em cima. Sombento grande da regional. Acabei com uma em cima, mas acabei aqui com duas em baixo e uma em cima. E a banguela eu acabei com duas em cima. Agora eu vou falar o nome do toque, fazer a variação, a mesma variação e identificar o toque. Vocês tem que identificar o toque e a variação como termina. Porque ela vai terminar na marcação do toque. Então vamos lá. Sombento grande regional. Banguela. Sombento grande de angola. Sombento pequeno. Sombento pequeno de angola. Sombento pequeno de angola. Tá bom? Então uma variação fácil de fazer e que você faz em todos os toques. Tem algumas variações que são características de cada toque, tá? Mas eu vou estar trabalhando muito agora cada variação, uma variação de cada vez para vocês aprenderem uma de cada vez. Então essa variação. Eu quero ver vocês fazerem ela em todos os toques, ok? Um abraço e boa noite, pessoal.